Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo de boa? Felipe Açuca por aqui trazendo outro vídeo para vocês falando sobre a palavra nota em português. Que nota tem vários significados em português, dependendo do contexto. Então vamos ver isso aqui neste vídeo. Não esqueça de ver aí na descrição desse vídeo que eu vou deixar mais conteúdo para que você possa continuar melhorando o seu português, ok? Lembre-se que já faz muito tempo que eu gravo vídeo na internet, então a ideia é fazer com que vocês possam acessar o conteúdo da melhor forma possível, da forma mais prática. Por isso que eu sempre recomendo ver a descrição do vídeo aqui para que vocês possam aproveitar mais o material, beleza? Vamos nessa aqui para esse vídeo com várias formas de você usar nota em português. Simbora! Começando aqui, você pode usar nota para se referir à cédula, ou seja, uma nota de dinheiro, ok? Uma nota. Uma nota de 100 reais, uma nota de 200 reais, uma nota de 50 reais. Você pode falar que é uma cédula também, mas é muito mais formal. Você falar uma cédula. Se você chegar no lugar para falar, cara, você pode trocar essa cédula de 50? Eu gostaria de duas cédulas de 20 e uma de 10. Aí as pessoas vão olhar um pouco estranho para você. Uma cédula, não sei. É muito mais formal você falar cédula. Então você fala nota. Cara, eu tenho uma nota de 50, dá para trocar por duas notas de 40? De 40? Duas notas de 20 e uma de 10? E já falando disso, de nota, se você chegar para alguém para comprar algo que custa 3 reais e você dá 50 reais, essa pessoa pode falar, cara, você não tem mais trocado? Eu gravei um vídeo falando sobre vocabulário para usar sobre dinheiro, ok? Tipo, palavras e expressões relacionadas com dinheiro. Então tem vários detalhes, você vai encontrar também aí na descrição desse vídeo, ok? Então continuando. Você também vai ter a nota fiscal, que é o que você recebe sempre que você compra um produto em uma loja. Você recebe uma nota fiscal com o registro daquele produto. Uma pessoa pode falar para você, por exemplo, nessa frase. Será que a empresa autorizada vai aceitar ajeitar o celular na garantia sem a nota fiscal? Comprei o celular, a garantia é de um ano, já faz o quê? Três meses que comprei o celular, está com problema, mas eu perdi a nota fiscal. Será que eles vão aceitar ajeitar o meu celular? Mesmo sem a nota fiscal, sem um comprovante, ali é a nota fiscal. Então, quando você vai pedir nota fiscal no Brasil, as pessoas podem perguntar para você. Nota fiscal com CPF ou CNPJ? Então, CPF é o Cadastro de Pessoas Físicas e o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Também fiz um vídeo falando sobre siglas, acrônimos em português, ok? Super completo para que vocês aprendam aí o que é que significa essas letras em português, ok? Essas siglas. Também vai ter a nota do colégio. Se você tira nota baixa, se você tira boas notas. Uma frase. Com essas notas no colégio, não é à toa que ele só consegue passar de ano se arrastando. História da minha vida. Então, quando você fala que uma coisa não é à toa, é tipo, não é sem motivo. Existe um motivo para isso estar acontecendo. Então, não é à toa que você está fazendo isso, né? Não é sem motivo que você está fazendo isso. Não é sem razão que você está fazendo isso. Existe algo por trás que justifica o que está acontecendo. Também você vai ter as notas musicais, né? Nota musical. Dó, ré, mi, sol, lá, si, não sei o quê. Fá, sol, lá, si. Não sei nem uma das notas musicais. E claro, você também vai ter o de notar algo, né? Tipo, nota de notar algo, né? Do verbo notar. Ah, eu não notei que você já tinha chegado. Nem notei que você estava usando óculos. Notar alguma coisa. Você perceber alguma coisa. Então, ah, nem notei que você tirou o aparelho, né? Você está com um aparelho, com um aparelho, brackets. Nem notei que você tirou o aparelho, né? Tem coisa pior, a frustração de você estar usando aparelho por três anos, quatro anos. Você tirar o aparelho e as pessoas não notarem que você tirou o aparelho. Nossa senhora. O extra aqui, né? De notar é você reparar em alguma coisa, né? Você também pode usar como sinônimo. Reparar em algo. Ah, nem reparei que você estava fazendo isso. Nossa, nem reparei que você ficou com raiva. Não reparei. Ou eu posso falar, cara, não repare nisso. Tipo, não preste atenção nisso, ok? Não preste atenção nisso. Tipo, não repare. Não note nisso. Também vai ter a nota, tipo, de esclarecimento. Digamos que a empresa teve um problema com o cliente. E isso foi um problema muito grande. Na mídia. Então, essa empresa teve que se manifestar. Teve que falar alguma coisa. Então, publicou uma nota de imprensa, ok? Uma nota de imprensa é uma nota pública para os meios de comunicação. Esclarecendo alguma coisa, né? Tipo, a empresa em nota comunicou o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma nota da empresa, ok? Nesse caso. E para finalizar aqui, você vai ter algo que custa muito caro. O que você diz que é uma nota preta. Cara, esse carro custou uma nota preta. Você não vai ter noção quanto é que eu estou pagando de seguro por ano por esse carro. Uma nota preta. Ou seja, muito dinheiro. Se tem alguma forma de usar nota que você já ouviu em português. E que não está aqui, participa aí nos comentários, ok? Que eu também posso colocar na página onde eu coloco a publicação mais completa. Que esse link está aí na descrição do vídeo, beleza? Mando um grande abraço para vocês. Sucesso. E até os próximos vídeos. Já sabem, compartilhem, beleza? Valeu.